Está no ar mais um Pit Stop, a sua vitrine de carros na TV, que tem o apoio do Santander Financiamento e da Webmotors. O Celso Veículos está em dois endereços, mas a gente vai até Novo Hamburgo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pit Stop Vale TV mostrando para vocês como é fácil fazer uma busca na Webmotors. Olha aí, está separadinho já o Onix que a gente buscou lá. Vamos dar uma volta. Agora vamos até o Bolezina Veículos. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal